E aí meu, tudo feche? Bom, galera, esses dias pra trás aí eu tava vendo aí Tartarugas Ninja que foi lançado aí e eu tava pedindo muito pra eles lançar um trailer 360 porque o que tá dando mais agora são isso, trailers de filmes recém-lançados e uma reação 360, né? Então eles fizeram aí a pedido, não sei se foi meu pedido, mas eles fizeram aí um pedaço de um trailer aí do Tartarugas Ninja que já saiu nos cinemas até o momento desse vídeo eu acho que já tem uns uma semana, mais ou menos, menos de uma semana por aí Bom, e como eu tava muito pedindo eles um trailer 360, falei que ia gravar vou gravar aqui o trailer 360 de Tartarugas Mutantes Ninja Bom, já tô com o óculos aqui, já tô com o vídeo aqui, bora, Tartarugas Ninja Kawaponga! Uou, pizza! Que isso? Tá aqui todos eles, meu Uou Aí eles Caramba, velho Eu tô numa roda aqui, eu acho que tá todos eles aqui E eles estão comendo pizza na minha frente, eu não vou poder comer nenhum pedaço Cadê? Esse manjo das putarias E ele comeu um pedaço de pizza também E agora o último Acabou a pizza Sacanagem, galera Eu comei uma pizza toda Tenente Mutantes Ninja Tutor Bom, a experiência foi bem curtinha aqui, velho Foi bem curtinho Mas foi bom Foi bacana Teve aí um minuto de vídeo, galera Então esse vídeo vai ficar bem curto Mas isso aí foi o vídeo 360 de Tartarugas Mutantes Ninja Que já tá aí nos cinemas Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueçam de se inscrever E eu vou ficando por aqui Eu fui eu Transcrição e Legendas por Querida Criança